O Ministério Público arquivou a denúncia de possível uso indevido de veículos públicos para o transporte de calcário aqui no município de Rolim de Moura. No dia 13 de outubro de 2017, Ederson Cassol protocolou junto ao prefeito Luiz Ademir Choque e o secretário de governo José Gomes, várias notas fiscais emitidas pelas empresas César e César Construções e Mineração e Centrais Elétricas César Filho Limitada referente à aquisição e transporte de calcário, afirmando o denunciante que o transporte havia sido realizado por veículos do município para agricultores além das divisas do município de Rolim de Moura. Após as testemunhas serem ouvidas, foi arquivado pela Câmara de Vereadores e encaminhado ao Ministério Público. A segunda promotoria de justiça de Rolim de Moura arquivou a denúncia pelo possível uso indevido de veículos públicos da Prefeitura para o transporte calcário feita contra o prefeito Luiz Ademir Choque. De acordo com o Ministério Público, durante a apuração dos fatos denunciados não foram decretados prejuízo ao erário ou tenha importado enriquecimento ilícito. Tampouco tenha atentado aos princípios da administração pública.